A minha vida é um carrocél, por que faço dela um céu? Com os anjos a cantar o amor, e na alegria de viver, eu procuro compreender, o que as vezes você faz pra mim. Sei que não é com intenção, que você vai sofrer o meu coração, mas sei, onde existia felicidade, nada prevaleceu, porque o amor nesta vida sempre vence. A minha vida é um carrocél, O que faço dando um céu Com os anjos a cantar o amor E na alegria de viver Eu procuro compreender O que às vezes você faz pra mim Sei que não é com intenção E você faz sofrer o meu coração Mas sei onde existia felicidade Nada prevaleceu porque Tua mão nessa vida sempre vencei La, 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 la